Primeiramente, boa noite a todos, principalmente o pessoal que chegou aí depois, eu não tive tempo de cumprimentar e de novo a gente fica feliz aí com a sala cheia, pessoal aí preocupado, de certa forma, em buscar a verdade. A gente sempre acredita que, quando a gente trabalha aqui dessas aulas no Instituto, a gente sempre acredita que isso é uma maneira de buscar a verdade, de nos alimentar de alguma forma, porque a fome é grande, quando a gente está nas trevas da ignorância a gente sente fome, a gente sente fome de alguma coisa que nos alimente de verdade e o alimento propriamente humano me parece ser a verdade. Então, quando a gente sente pelo menos a veradinha daquilo que a gente chama de verdade, a gente já fica um pouco mais satisfeito e parece, de alguma forma, que a felicidade fica mais próxima. Então, o intuito aqui de todo mundo, eu acho que é o mesmo, é buscar a felicidade, é se alimentar com a verdade, é alimentar de alguma forma o nosso espírito, a nossa alma, o nosso eu mais verdadeiro, que eu acho que é por isso que a gente está aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso, a introdução à história da filosofia, hoje é a nossa segunda aula e lá naquela primeira aula, de um mês atrás, nós encerramos aquela aula concluindo ali mais ou menos o que seria, não sei se vocês se recordam, o que seria a atividade do filósofo. Nós buscamos aqui a significação etimológica do termo filosofia, palavra essa apunhada pelo grande pensador Pitágoras, que dizia que filosofia é amor pela sabedoria, o filósofo é aquele que ama a sabedoria. E aí tentamos no final daquela aula destrinchar o que significaria esse amor e concluímos que o filósofo ama a sabedoria quando ele exerce o intelecto da sua alma, né? Quando ele busca aquilo que de certa forma é invisível aos olhos e que só pode ser percebido pela nossa inteligência, né? Então, amar a sabedoria significa, na verdade, buscá-la, né? O filósofo é aquele que busca a sabedoria, né? No entanto, quando a gente terminou essa aula, a impressão que dá, não sei se aconteceu mesmo com vocês, a impressão que dá é que é algo um pouco romântico demais, né? Você diz, pô, o filósofo ama a sabedoria, mas como é que isso acontece na prática, né? Se fôssemos destrinchar esse amor pela sabedoria, nós encontraríamos na própria atividade do filósofo, três passos importantíssimos, ou seja, não há qualquer filósofo na história que não tenha trilhado esses três passos, né? E nós tentamos também um pouco debater sobre esses três passos, mas eu acho que ficou um pouco confuso. Então, na aula de hoje, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar organizar melhor esses três passos e, na medida que a gente entende que três passos são esses, entrar também ali no pensamento dos ditos primeiros filósofos, que são os pensadores pré-socráticos, né? Os primeiros pensadores que de dentro da filosofia se tem notícia, ou em outras palavras, os primeiros que tentaram trilhar de forma organizada esses três passos, tá? Mas que três passos seriam esses, né? Pela tradição filosófica, por todos os filósofos, você sempre coloca como primeiro passo para o ato de filosofar a questão de ordenar a própria alma, né? É típico, quando você lê Platão, Aristóteles, até mesmo nos pré-socráticos e nos filósofos da Idade Média, que eles dizem em alto e bom som que o primeiro passo para se buscar a sabedoria, ou seja, para o ato de filosofar, é ordenar a própria alma, né? Se eles estão colocando que é importante ordenar a própria alma, então a gente tem que partir do pressuposto que a nossa alma está desordenada, né? Se há necessidade de ordená-la, parte-se do pressuposto que a nossa alma está desordenada. Mas o que seria essa desordem da alma, né? A desordem da alma, você só pode entender quando você parte de uma perspectiva daquilo que Platão disse com muita propriedade, né? O tema de hoje não é Platão, vai ser talvez na próxima aula, mas a gente pode adiantar isso. O Platão, ele dizia o seguinte, a alma humana é comparada a uma carruagem, uma carruagem que é puxada por dois cavalos, um negro e um branco, dois cavalos selvagens, e que de certa forma você tem ali um cocheiro tentando domar os cavalos. Então a nossa alma é uma carruagem puxada por cavalos selvagens e que tem um domador ali tentando, como é que eu vou dizer, orientar na melhor maneira os cavalos, né? tentando dar o caminho mais certo para a carruagem, né? Então, de certa forma, a nossa alma, ela é constituída de três partes. Você tem ali os dois cavalos e tem o cocheiro, não é isso? Os dois cavalos, no ato da sua selvageria, eles vão representar o quê? Eles vão representar os nossos impulsos, né? Os nossos impulsos animais, os nossos instintos, né? Você poderia, de repente, colocar os dois cavalos, com duas paixões animais do homem bem específicas, né? Que seriam o irascível e o concupiscível, né? O irascível seria aquele cavalo, né? Selvagem, responsável pela nossa ira, né? Todo mundo aqui já sentiu raiva de alguma coisa. Então não é difícil muito ficar forçando aqui para provar que dentro de nós existe a ira, né? A ira está lá dentro, como um cavalo selvagem que a qualquer momento pode aparecer e virar tona, não é isso? Quando a gente vê uma situação desagradável, a primeira coisa que acontece em termos de impulso é sentir raiva sobre o que está acontecendo. E essa raiva tem a ver com essa parte da nossa alma denominada por Platão de irascível, não é isso? E do outro lado você tem um outro cavalo selvagem que é o concupiscível, que ele é responsável pelos nossos desejos. A todo momento o ser humano está desejando, não é isso? Por impulso o ser humano deseja, né? Basta que o sentido, por exemplo, da visão do homem capte alguma forma, né? Que seja palatável, que atraia o desejo do homem, esse cavalo logo desperta, não é isso? Então nós estamos sempre desejando também alguma coisa. E esse desejo, obviamente, está relacionado com os nossos impulsos. E o que que acontece? Esses dois cavalos, eles estão desordenados quando você percebe que dentro de você há um eu, que seria um cocheiro. Seria aquela parte da alma mais racional. aquela parte da alma que tenta dar um sentido para a própria vida, né? É o nosso eu mais verdadeiro. Então o que que acontece? Você nasce lá, pequenininho, né? Bebezinho. Você não sabe direito o que existe dentro de você. E o bebezinho, como todo mundo aqui eu acho que sabe também, por experiência bem direta com a realidade, o bebê só sabe fazer duas coisas. Desejar tudo o que vê. E quando ele não tem tudo o que vê, ele fica bravo. Então o bebezinho são os dois cavalos selvagens à mostra. Todo mundo que olha uma criança, percebe na medida que ela vai crescendo, que esses cavalos vão ficando cada vez mais desgovernados, né? Até o momento em que o pai e a mãe tem que atuar e falar, olha aqui meu filho, tem um cocheiro aí dentro que pode domesticar esses cavalos aí. Enquanto você não entende o que é esse cocheiro, eu vou fazendo essa parte, né? Eu vou dando forma ao seu eu, podemos dizer assim. E o que que você precisa de fazer para iniciar a atividade filosófica? É ordenar essa aula. Em outras palavras, é fazer com que o cocheiro, né? Segure as rédeas de forma firme e comece a tentar regrar os movimentos dos cavalos selvagens. E o que que isso significa? Significa que quando você começa a ter a posse da sua inteligência, dessa alma racional, do seu eu verdadeiro, você começa a perceber o quão sujo você está. Porque você agiu de acordo com esses impulsos animais a vida inteira. Chegou a hora então de ordenar a alma, né? Como ordenar a alma? Como ordenar a alma? Quase todos os filósofos vão dizer que para ordenar a alma, a primeira coisa que você tem de fazer é procurar no seu ciclo de amizades alguém que já tenha a alma ordenada. Para ele ensinar, assim como uma criança precisa do ensinamento do pai, para ele ensinar como agir com essa alma racional e disciplinar esses dois cavalos. Agora percebam, ordenar a alma não significa matar os cavalos, não significa deixar de ter ira, não significa deixar de desejar, mas significa principalmente ter ira por aquilo que merece a nossa ira e desejar aquilo que é o necessário. Percebem? Então, quando você, de certa forma, domestica o cavalo e segura as rédeas com uma mão um pouco mais firme, você consegue começar a ordenar a sua própria alma. Isso é muito notório em episódios históricos famosos. Sei lá, vou dar aqui um exemplo. Existe um episódio bíblico, no qual Jesus entra no templo, e eles estão comercializando coisas dentro do templo. O ato de Jesus ao analisar a situação, já que Jesus é a figura emblemática da alma totalmente ordenada, a reação que ele tem não é uma reação de impulso, é uma reação de ira àquilo que merece a ira. Cristo expulsa os vendilhões do templo com chicotadas. Como assim Cristo teve um ato desse? Ele teve um ato desse pelo fato da alma ser tão bem ordenada, mas tão bem ordenada, que o cocheiro percebeu que naquele momento a ira era necessária. Percebem? Então, não há erro em sentir ira, raiva ou desejar alguma coisa. O erro está em desejar e sentir raiva de maneira desmedida, de maneira desorientada, de maneira desordenada. Então, os filósofos, o que eles indicam como primeiro passo? Ordenar a própria alma. Disciplinar os instintos, disciplinar os desejos, disciplinar a própria ira. Mas, professor, para que fazer isso? Por um motivo muito simples. Dizem os filósofos que quando a ira está desordenada e os desejos estão desordenados, a inteligência pouco enxerga. Percebem? Se os cavalos estão desorientados, você não sabe para onde a carruagem está indo. Portanto, você não tem uma inteligência limpa para enxergar a verdade quando ela aparecer. Então, aquele que tem a alma desordenada vai sempre confundir o bem com o mal, a verdade com a mentira, o certo com o errado, a beleza com a feiura. Percebem? Então, a confusão, ela já se inicia quando a alma está totalmente desordenada. Não sei se vocês se recordam, mas na primeira aula, eu iniciei a aula falando sobre o que é a ideologia e como a ideologia conseguiu alcançar o coração dos jovens. E os jovens, as crianças, os jovens, os adolescentes estão sendo raptados pelas ideologias. Por que que isso acontece? Por um motivo muito simples. Os adolescentes são presas fáceis. Eles são presas fáceis por quê? Porque eles não conseguem conceber a diferença da verdade para a mentira. E da onde vem essa confusão? Da alma desordenada. Percebem a questão? Então, antes mesmo de ser um primeiro passo da filosofia, deveria ser um primeiro passo para qualquer ser humano. Ordenar a própria alma para poder distinguir as coisas, para poder diferenciar as coisas, para poder compreender e diferenciar aquilo que não pode ser confundido. Percebem? Então, os filósofos, todos eles, eles vão sempre colocar como primeiro passo ordenar a alma. Isso está claro para vocês? Depois que você ordena a alma, de certa forma, a sua inteligência fica limpa, né? E você está pronto para amar a sabedoria. Em outras palavras, você está pronto para buscar a sabedoria. Você está pronto para olhar a realidade à sua volta, olhar tudo que existe à sua volta e tentar perceber na realidade aquilo que seria invisível aos olhos se você estivesse com a alma desordenada. Percebe? Então, o homem, ele só consegue enxergar aquilo que é essencial e verdadeiro quando essa alma está limpa, né? Quando essa alma está clara. Quando a alma está desordenada, quando a inteligência está suja, a verdade aparece na sua frente e você não a enxerga. Percebe? Então, o segundo passo seria o quê? O segundo passo seria ter a atenção concentrada naquilo que te cerca. Oras, você já tem a inteligência limpa, já está pronto para enxergar, agora o que você tem que fazer é se concentrar naquilo que te cerca. E aquilo que te cerca é a realidade. É aquilo que nós chamamos de realidade, é aquilo que os primeiros pensadores vão chamar de natureza, né? Tudo que está à nossa volta pertence à realidade. Então, tudo que está à nossa volta de certo modo é um símbolo que representa uma verdade que está por trás. Percebem? Agora, para eu decifrar os símbolos e chegar até essa verdade, eu preciso de concentração. Eu preciso de me concentrar. Eu preciso de usar a minha inteligência de modo que ela preste atenção nas coisas que estão à minha volta. Não é isso? É muito engraçado que quando eu falo isso, parece, muitas vezes, quando eu dou aula lá no ensino médio, parece para os alunos um papo meio de maluco, né? Como assim? ficar se concentrando na realidade ao seu redor. Parece um papo de maluco porque, na verdade, nós desaprendemos a fazer isso, né? Em períodos históricos passados, isso era quase que uma norma de todo ser humano, né? Os seres humanos, eles tinham tempo, primeiro tinham tempo para poder depositar sua concentração em todos os fatos que estão circulando ao seu redor, né? A gente imagina, por exemplo, não sei se vocês aqui conhecem, ou tem parentes que moram em roça mesmo, né? Aquelas fazendas, sítios bem afastados, né? O ritmo de vida deles, geralmente, é completamente diferente do nosso. E é engraçado que o ritmo de vida dessas pessoas está completamente encaixado com o ritmo da própria realidade. Nós não. O que nós fazemos? Nós fazemos o contrário. nós artificializamos a realidade, a gente coloca um monte de coisa na frente da realidade, acelera tudo aquilo e a gente passa a acompanhar o ritmo daquilo que nós construímos. Ou seja, imagine alguém que trabalha numa fábrica, né? O cara é funcionário da CSN. Dentro da CSN, o ritmo é alucinante, é louco. Então, ele está num espaço artificializado, construído pela mão humana, de alguma forma, aquilo cada dia que passa está mais acelerado e aí o cara passa a adaptar o ritmo da sua vida ao ritmo da indústria. Percebe a questão? Aí o horário dele está todo atrapalhado, ele não vê direito a luz do sol, está lá dentro da indústria, chega em casa, aquela aceleração que está dentro dele toma conta da casa toda. Então, ele trata o filho de qualquer jeito, trata a esposa de qualquer jeito, trata a casa de qualquer jeito, ou seja, ele não está conseguido se concentrar em nada. Então, esse segundo passo é muito importante, a concentração na realidade que nos cerca, entender o ritmo das coisas da natureza, porque ao contrário das coisas artificiais que são criadas pelo homem, a natureza é uma parte da realidade que é criada por Deus. Então, tem ali um ritmo estabelecido pela fonte da verdade. Então, qual que seria o adequado? O adequado seria o homem ter tempo para se concentrar na própria passagem do tempo da natureza. O crescimento da planta é vagaroso, o nascer do sol, o pôr do sol, começa no início do dia e se encerra no final da tarde, contemplar a lua, a beleza da lua, na hora que você olha a luz, na hora você percebe a sua beleza, o seu mistério, existe um ritmo. Então, quando você volta um homem do campo, é muito engraçado. Nossa, como vocês aqui são devagar, não é que eles têm uma tendência a ter uma conduta mais lenta, não é isso. Eles se adaptam ao ritmo da natureza. Percebem isso? Os filósofos vão dizer, ó, se eu trouxer o Platão numa máquina do tempo, agora, todo mundo ficou louco, eu vou lá para o meio do mato. Honestamente, desse jeito aqui não dá. Mesmo Platão tendo vivido na cidade, na polis grega, a polis grega era toda organizada pelo ritmo da natureza, por aquela simbologia e aquela ordenação dos deuses, dos mitos. Então, eles entendiam isso de maneira muito clara. Nós, infelizmente, perdemos isso. Não é verdade? Acho que é um fato constatado aqui por todo mundo, né? E o mais interessante não é isso. O mais interessante é que agora a gente está chamando eles de loucos. Olha, nós enlouquecemos, passamos a chamar a pessoa que se adapta ao ritmo da realidade plena como loucos. Então, há algo de muito esquisito acontecendo no mundo, né? É por isso que filosofia está tão fora de moda. Tem que estar fora de moda de alguma forma, né? Ainda sobre essa analogia com o homem do campo, é interessante outra coisa. Quando eu vou dar aula lá, sei lá, sobre a prova desse texto de Deus de São Tomás de Aquino para os alunos, vocês não imaginam o custo. Eles não conseguem entender a prova. E a prova está ali clara, eles não conseguem entender. eu preciso de formular alguma prova para esse texto de Deus para o homem do campo? Não. Para o homem do campo é óbvio que existe Deus, por um motivo simples. Ele olha para a natureza e a natureza sempre segue uma ordem. O que ele raciocina? Se a minha inteligência percebe a ordem da natureza, então tem que existir um ser inteligente que ordenou a natureza. Logo, ele conclui que Deus existe. Não tem trabalho, percebe? Então, a falta de contato com a natureza, a falta de concentração, a falta de focar a atenção sobre os aspectos da realidade mesma que é a natureza, como nós perdemos esse foco, nós não estamos conseguindo chegar à verdade. Percebem? Então, temos aí dois passos do ato filosófico muito claros. Primeiro, ordenar a própria alma, para que a inteligência enxergue, para que a inteligência possa enxergar. E segundo, tentar se concentrar na realidade ao seu redor. Por mais que você não tenha contato com a natureza, não é isso que eu estou falando, você pode, por exemplo, perceber até a sociedade, perceber as relações familiares, perceber a própria casa, perceber, inclusive, a indústria. Tentar entender que ordenação é essa, por que está todo mundo ficando maluco aqui dentro da indústria, por que está todo mundo tenso, por que? Buscar essa ordem interna das coisas que nos circundam. Percebem? Esse é um ponto também muito importante do ato filosófico, não é? É interessante que quando a gente busca entender o que seria concentrar ou buscar contemplar a realidade que os gregos falam, é muito interessante que o Pitágoras, quando ele vai narrar o que é ser um filósofo, ele explica exatamente isso, mas ele não faz analogia com o homem do campo, ele faz analogia com os Jogos Olímpicos, todo mundo aqui acha que sabe, os gregos foram os criadores dos Jogos Olímpicos, que são os Jogos em homenagem aos deuses do Olimpo, e aí ele faz uma analogia interessantíssima, presta atenção, vou ler bem devagar para ver se todo mundo consegue compreender, olha o que diz Pitágoras, a sociedade humana assemelha-se à grande assembleia dos gregos por ocasião dos Jogos Olímpicos, aí, alguns aparecem com a intenção de alcançar vitórias e louros, outros procuram vender suas mercadorias, e outros cuidam de comprar as coisas de que precisam, há entretanto uma categoria de pessoas, justamente as mais distintas e de máximo engenho, que não buscam aplausos nem vantagens, mas que comparecem aos Jogos como espectadores, e examinam cuidadosamente as coisas que se passam, pois isso mesmo é o que ocorre na vida, uns se apegam exclusivamente à glória, outros ao dinheiro, há porém um punhado de pessoas espalhadas pelo mundo que se desapegam de tudo para observarem curiosamente a natureza, esses são os filósofos, e assim, como a atitude mais distinta nos Jogos Olímpicos é a do puro do espectador, assim na vida a contemplação e o estudo da natureza sobrepujam os outros tipos de atividade, o filósofo é o espectador da natureza, o homem que examina curiosamente como as coisas se passam, então percebam que o Pitágoras já lá por volta do século 7º a.C. já está entendendo que é necessário ter uma atenção redobrada às coisas que estão ao nosso redor, galera, quem aqui se pergunta, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro disso, eu acordo todo dia, assim, coloco a elógia para despertar, o elógio desperta, o sono bate, vou colocar aqui no soneca, mais 10 minutinhos que eu tenho, como se isso fosse resolver o sono, vou do outro lado mais um pouquinho, tomo banho, coloco a roupa e vou para a escola, tomo café e vou para a escola, que dia que eu me perguntei como é que aquele pão que está ali na minha mesa foi parar ali na minha mesa, eu nunca fiz essa pergunta, vocês percebem o que eu estou dizendo? É, caramba, olha a facilidade, eu saio de casa apressado, pego um carro e vou direto para a escola, eu nunca parei para pensar como foi que aquele carro ele está nas minhas mãos e é possível para mim dirigí-lo, eu nunca parei para pensar nessas coisas, se eu não consigo parar nas coisas artificiais que estão ao meu redor, o que dirá parar para pensar nas coisas da natureza, da realidade por si mesmo, percebem o que eu estou dizendo? O que eu estou querendo chamar atenção, não sei se eu estou sendo claro, é que nós, infelizmente, nós desaprendemos a prestar atenção nas coisas e os filósofos estão dizendo que isso é vital para a busca da verdade, se eu não presto atenção nas coisas, eu não enxergo a verdade, é claro isso? É, existe um, um, uma literatura famosa, principalmente entre os adolescentes, que é a literatura do escritor francês Saint-Exupéry, né, O Pequeno Príncipe, no qual ela tem um diálogo, né, do Pequeno Príncipe com a raposa e a raposa diz que o essencial é invisível aos olhos, então raciocine, se o negócio é difícil de enxergar e eu não presto atenção na realidade que está ao meu redor, aí que eu não vou enxergar mesmo, percebem? Porque é invisível aos olhos, não vai aparecer de maneira clara, se a sua inteligência não estiver focada, a verdade não aparece, percebem? Então esse seria o segundo passo. E qual seria então o terceiro passo para que a atividade filosófica se conclua, podemos dizer assim? É óbvio que não é tão simples assim, né, a gente vai ter aqui outras aulas, talvez com outros professores, que vai depurar melhor cada um desses três passos, mas eu estou aqui passando apenas um resumo introdutório para vocês entenderem, tá ok? O terceiro passo é o seguinte, depois que o filósofo ordenou a alma, depois que a inteligência passou a enxergar, depois que o filósofo se concentrou na realidade e depois que ele contemplou a verdade, poderíamos dizer acabou, se alimentou da verdade, ele então compreendeu as coisas, acabou a função do filósofo. Não, vem aí o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É também do modo de operar do filósofo verbalizar a verdade. contar a verdade para as outras pessoas. É necessário que aquilo que ele contemplou seja passado para as outras pessoas. Percebem? Esse trabalho do filósofo é muito importante, tá? É impossível um filósofo não ser um mestre de alguém. é impossível um filósofo não ser um professor de alguém. Porque tão logo ele contempla a verdade, tão logo ele tem de revelá-la a alguém, ele tem de verbalizá-la, ele tem de ter a habilidade argumentativa para tentar explicar aquilo que ele contemplou. Percebem? Aí sim o ciclo do filósofo se fecha, né? O incrível é que às vezes acontecem coisas muito engraçadas na história da filosofia. Por exemplo, Sócrates. Show de bola, Sócrates ordenou a própria aula, contemplou a verdade, agora vou para a praça pública verbalizar a verdade. Chegou na praça pública, estava cheio de antifilósofos, os sofistas, se der tempo a gente fala um pouco sobre eles. Aí estavam lá os sofistas, cheios de técnicas argumentativas muito apuradas, aliás, que é daí que vem o nome sofisticado, eles eram sofisticados na arte de argumentar, e eles iam defendendo ideias dizendo que a verdade não existe. Sócrates encontrou isso. Sócrates, então, foi verbalizar a verdade para essas pessoas. O final da história é muito triste. O povo grego, ou a civilização grego ou ainda a sociedade ao redor de Sócrates, não estava à altura para a verdade revelada pelo próprio Sócrates. O que que acontece? A própria sociedade condena Sócrates à morte. Então, também, como eu disse na aula passada, é típico do filósofo essa noção de sacrifício, pois tão logo ele revela a verdade, ele deve sumir. Se ele não some, ele realmente é perseguido. Historicamente, temos vários episódios. Sócrates, condenado à morte. Platão, que era um aristocrata, no final da vida, é vendido como escravo. Aristóteles, que era um escravo, também sofreu perseguições. Então, percebe que, às vezes, o filósofo está num dilema muito difícil. Como verbalizar a verdade para um ouvinte que não está à altura? Percebem a questão? Então, isso também causa um transtorno danado. Isso também é muito claro na história da filosofia. Pois bem, dito isso, é muito interessante, então, perceber que o ato do filósofo, a ação do filósofo, os três passos que o filósofo deveria seguir, se confundem com os três passos que qualquer ser humano deveria seguir. No entanto, tão logo a gente encontra alguém que realiza esses três passos, a nossa tendência é observá-lo como um louco, como uma pessoa extravagante. Por exemplo, os primeiros filósofos, que são os pré-socráticos, já para a gente entrar no assunto dos pré-socráticos, eles foram muitos, tem alguns episódios muito curiosos sobre a vida deles. Por exemplo, você tem o episódio de Tales de Mileto, que reza a lenda que ele andava pelas ruas da Grécia, andava pelas ruas de Mileto, e ele ficava sempre olhando para o céu, contemplando a ordem dos astros, contemplando o céu, e o pessoal muitas vezes sacaneava, mesmo, de maneira muito clara, que dizia que ele não estava olhando para o chão, até que um dia ele tropeça e cai, aí tinha uma senhora do lado que começa a dar risadas, e aí a senhora o questiona, e o pergunta por que ele tanto olhava para o céu e não percebe o chão, e aí ele responde qualquer coisa, mas um outro pré-socrático que aconteceu a mesma coisa, que foi Anaxágoras, olha que coisa interessante, ele responde dizendo, eu não me preocupo com as coisas da política, porque a minha pátria é a realidade, percebem? Então o filósofo, de repente, ele aparenta ter uma conduta extravagante, uma conduta esquisita que foge do padrão, se acontecer isso, possivelmente o filósofo, a sociedade, desculpa, não está à altura da verdade que ele está verbalizando. Está claro? Feito, então, esses três passos e citados alguns exemplos, é necessário agora a gente entrar na própria história da filosofia. Quando eu digo que esses três passos do filósofo se confundem com os três passos que todo ser humano deveria seguir, porque o que alimenta o ser humano é a verdade, obviamente a conclusão que a gente chega é a seguinte, como é que a filosofia teve uma origem se é da natureza do homem ordenar a própria alma, se concentrar na realidade e contemplar a verdade? A filosofia, teoricamente, então, deveria existir desde sempre. Percebem? Desde que o homem é homem, a filosofia já deveria existir. Então, como é que os especialistas dizem que a filosofia se originou e surgiu? Tem algum problema a ser resolvido? Não sei se vocês entenderam o problema. Os três passos deveriam ser os três passos de qualquer ser humano. Só que os filósofos dizem que são os três passos dos filósofos. Então, a filosofia surge dizendo que esses três passos devem ser seguidos, mas todo ser humano, por natureza, também deveria seguir esses três passos. O que nos leva a concluir de maneira apressada o seguinte, a filosofia, então, existe desde sempre. Percebem? só que sabemos que não é assim. Há um momento de surgimento da filosofia. Então, há um problema a ser resolvido. Se todos os homens desde sempre buscam a verdade, por que que somente a filosofia que é pra si essa busca com a autoridade da verdade? Por que que a filosofia foi necessária existir? Por que que ela não existe desde sempre? Por que que há uma origem da filosofia? Aí é que está. Quando você procura nas culturas milenares muito anteriores à filosofia, os três passos estão lá. De maneira às vezes implícita, de maneira às vezes explícita, mas estão lá. E quando você remonta a história da Grécia, por exemplo, você já percebe nos mitos gregos, na religião pública dos gregos e também no orfismo, na religião ófica, você já percebe que os mitos são narrativas que visam explicar essa verdade que está por trás da realidade. Só que tem um detalhe, quando os mitos, através dos poetas, visam explicar essa ordem interna da natureza, essa verdade que está por trás das coisas, os mitos sempre explicam através de uma narrativa. Olha, primeiro existia um Deus assim assado, esse Deus assim assado brigou contra o Deus, dessa briga surgiu uma coisa da natureza. e a ordem da natureza obedece essa mesma narrativa. Então o poeta promete, se repetirmos essa narrativa sempre, nós vamos compreender a ordem interna da natureza. Então o mito, ele já existe na cultura grega, antes da filosofia, narrando através de histórias, essa ordem interna, essa verdade interna da natureza. Como é então que a filosofia vai surgir buscando a mesma coisa? Aí é que está. Os primeiros filósofos, que eram os pré-socráticos, aliás, sobre o nome dos primeiros filósofos é necessário falar aqui uma coisa bem rápida, olha o nome dos primeiros filósofos, pré-socráticos. O nome dos primeiros filósofos já faz uma referência a talvez o principal filósofo da Grécia Antiga, que é Sócrates, seria os pensadores que viveram antes de Sócrates. Então, se você olhar de cima o quadro geral da filosofia Grécia Antiga, você vai perceber Sócrates no centro, os pensadores que viveram antes dele, os pré-socráticos, e os pensadores que foram contemporâneos a ele, que são os socráticos. Então, Sócrates representa já uma espécie de ruptura na cultura Grécia Antiga. Por que que eu estou falando isso tudo? Presta atenção. Vai demorar muito para que aquela narrativa poética e mítica dos mitos se transforme em uma linguagem puramente racional para entender a verdade. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Há um caminho a ser percorrido na história da Grécia desde os mitos até Sócrates. Por que Sócrates? porque Sócrates já reúne em si não só a ordenação interna da alma, não só a concentração da inteligência na realidade e não só a verbalização da verdade, porque isso os mitos de alguma forma já faziam. Mas Sócrates vai reunir nele uma linguagem racional própria para que qualquer inteligência possa compreender o que ele está falando. Percebe? Nos mitos não. nos mitos você narrava a contemplação da verdade só que só poderia entender os mitos que estava inserido naquela cultura. Então os mitos revelavam a verdade por narrativas fantásticas. Pelas figuras dos deuses que estão por trás da natureza ordenando-a. Se eu não estou acostumado com esse tipo de narrativa eu não compreendo o que está sendo dito. Percebem? Agora não. Teve um caminho muito longo com os pré-socráticos para chegar em Sócrates que enfim nós vamos ter uma linguagem apurada uma linguagem racional uma linguagem que qualquer inteligência de qualquer cultura possa compreender. Percebem? Então o que é a filosofia em comparação aos mitos? A filosofia é o segmento desses três passos mas é também a verbalização da verdade pela linguagem racional pela linguagem da inteligência e como a estrutura da nossa alma é igual a todos os seres humanos como todos os seres humanos têm uma inteligência todos os seres humanos vão entender o que Sócrates estão dizendo basta que a inteligência esteja limpa. Está dando para compreender ou não? Essa é a grande diferença. A filosofia ela vai se concretizar justamente pela linguagem pelo modo de verbalizar a verdade é um modo muito mais eficaz muito mais racional muito mais depurado percebem? Mas professor e os pré-socráticos que viveram antes de Sócrates? Os pré-socráticos podemos dizer apesar de a gente considerá-los filósofos eles são quase filósofos eles estão ali no intermédio entre a linguagem mítico-poética da narrativa e a linguagem racional da filosofia já formada com Sócrates vocês estão entendendo? Horas então como os pré-socráticos filosofavam? Se não é nem mito e nem a filosofia acabada qual é a linguagem utilizada pelos filósofos pré-socráticos? Não é a linguagem racional porque coitados eles estão ali criando a filosofia a gente não pode pedir para eles que eles já tenham a linguagem racional apurada nem vocabulário para isso eles vão ter a gente vai entender nas outras aulas o que é por exemplo dialética os pré-socráticos nem sonham o que seria dialética percebe? que é algo que já é um método utilizado pelo Platão pelo Aristóteles pelo próprio Sócrates então como os pré-socráticos filosofavam? os pré-socráticos eles tinham características dos mitos um pouquinho mas já vislumbrava uma linguagem racional que seria a filosofia então os pré-socráticos eles filosofavam através da linguagem poética poética não é professor mas os mitos também não os mitos não eram só poesia era uma narrativa poética os mitos contavam uma história para verbalizar a verdade os pré-socráticos não eles não estão narrando história alguma eles já estão formulando sentenças curtas e pequenas no entanto ainda numa linguagem poética mas professor o que é poesia? por que você está falando tanto em linguagem poética? uma poesia seria uma espécie de linguagem no qual se trabalha com símbolos e o que é um símbolo? o símbolo seria alguma coisa que remete a outros significados que não são tão aparentes vou dar um exemplo aqui para a gente não ficar viajando muito vamos pegar aqui o primeiro pensador pré-socrático que se tem notícia poderiam existir outros mas a gente não tem notícia deles que foi Tales de Mileto o mesmo Tales olha essa sentença filosófica dele tudo veio da água olha só isso parece uma coisa muito esquisita olha o que ele disse tudo veio da água isso é considerado uma sentença filosófica quando ele diz tudo veio da água ele está verbalizando uma verdade que ele contemplou qual a diferença da frase tudo veio da água para uma explicação mítico-poética é que quando os mitos forem relatar a origem de todas as coisas eles vão contar uma história Tales não contou história nenhuma ele chegou e disse tudo veio da água isso já é filosofia? já é uma linguagem racional que qualquer inteligência entende direto? não não é isso nós vamos ter com Sócrates Platão e Aristóteles então como entender isso? que tipo de linguagem é essa? é uma linguagem poética por quê? porque a gente vai ter de descascar essa frase minuciosamente forçando a inteligência até a gente compreender o sentido mais profundo tentando remontar na nossa inteligência a experiência pela qual Tales passou para chegar a essa conclusão porque olha só de certa forma ele não está dizendo para mim a água é a origem de todas as coisas ele falou tudo veio da água então se você usar a sua inteligência você vai compreender a mesma coisa que eu compreendi aí você começa a analisar a frase tudo veio da água o que ele quer dizer com isso? o professor Sérgio quem vem no curso do professor Sérgio ele falou muito disso de linguagem simbólica quem estava presente deve ter percebido isso mas quando você fala tudo veio da água a origem de todas as coisas está na água o que ele quer dizer com isso? se você observar a natureza de novo a natureza se concentrar nela você percebe que tudo que é vida na natureza quando surge a umidade de certa forma está presente desde uma bolsa que estoura e o neném nasce o neném nasce úmido até uma planta que surge depois de você ter regado a semente percebe? há alguma coisa na água que remonta a surgimento então se você for experimentando e contemplando a natureza buscando essa experiência originária do próprio Thales de Mileto você começa a contemplar uma verdade que ele contemplou lá atrás não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando isso é só um exemplo aí vai vir por exemplo sei lá Heráclito vai dizer tudo veio do fogo o fogo delimita a origem de todas as coisas aí você vai ter que fazer remontar a experiência dele e assim por diante então perceba que os pensadores pré-socráticos são aqueles pensadores que estão no limiar entre a linguagem mítico-poética e a linguagem racional que está por vir está claro quando surgir Sócrates a coisa muda Sócrates não precisa apelar muito aos símbolos ele vai falar de um jeito tão bem explicado que a inteligência no diálogo com ele faz perceber a verdade que ele quer enunciar não sei se está sendo claro então perceba que os pré-socráticos eles foram pensadores que buscavam sintetizar numa linguagem simbólica numa linguagem poética alguma verdade contemplada mas qual seria os objetivos deles reais com essa linguagem poética os objetivos na verdade eram entender duas coisas duas coisas apenas era entender o funcionamento da natureza como a natureza estava ordenada e entender também qual é o elemento que deu origem à natureza e que rege essa ordem na qual nós percebemos com a natureza então por exemplo Tales de Mileto diz é da ordem da natureza a vida surgir com a umidade e também concluo que o elemento que deu origem a toda a natureza é a água então o que é a água de Tales não é duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio não é a água que a gente bebe a água de Tales é uma espécie de substrato material que dali foram formadas todas as coisas percebem? é como se existisse algo antes da natureza e fosse essa água eterna vocês estão compreendendo? a ordem interna da natureza e o elemento que deu origem à natureza são entendidos na história da filosofia com dois termos gregos o elemento que deu origem à natureza os gregos chamam de arqué arqué então o que é arqué arqué seria o elemento que deu origem à natureza cada pensador pré-socrático de algum modo vai tentar entender a origem da natureza e cada pensador vai chegar a uma conclusão diferente aqui entra uma outra contradição se cada pré-socrático chega a uma conclusão diferente Tales de Mileto diz que a água Herápito diz que é o fogo Anaximenes diz que é o ar Anaximandro diz que é o indeterminado Demócito diz que é o átomo cada um diz uma coisa nós somos forçados a concluir no entanto de maneira errada que eles estão discordando entre si a tal ponto de dizer que se cada um tem a sua própria verdade então a verdade é relativa mas dizer que a verdade é relativa é contra a filosofia só existe uma verdade por trás das coisas como resolver então essa contradição aí que está a genialidade dos pré-socráticos o que que acontece cada pré-socrático ao contemplar a natureza percebeu um aspecto diferente da mesma natureza e essas diferentes opiniões dos pensadores ou melhor essas diferentes doutrinas dos pré-socráticos elas só vão poder ser unificadas com a figura de Sócrates depois com Platão e depois com Aristóteles que vão pegar essas teorias dos pré-socráticos que vão dizer eles não estão discordando não é que cada um tem a sua verdade eles perceberam aspectos diferentes da natureza Sócrates Platão e Aristóteles vão pegar aqui e vão falar assim deixa que a gente resolve isso daí eles vão unificar a filosofia e vão dizer o que eles queriam dizer é isso isso e isso e vão determinar para a nossa inteligência o que é a verdade que está por trás de tudo percebem a questão então voltando aqui a Arqué a Arqué seria o elemento que deu origem a toda a natureza a toda a realidade tá e a ordem interna da natureza que sai dessa Arqué que é regida por esse elemento originário os gregos davam o nome de Fizes então o que é Fizes Fizes é a natureza é a natureza ordenada é a natureza que é ordenada por esse princípio originário que é a Arqué se trouxéssemos para uma linguagem cristã para todo mundo entender seria mais ou menos o seguinte nós temos a natureza a natureza obedece uma ordem e essa ordem foi colocada na natureza pelo seu criador que é Deus percebem a questão então olha só que coisa genial os pré-socráticos obviamente século sétimo sexto não tem conhecimento do cristianismo faltaria muito tempo ainda para surgir não sei se eles tiveram contato com alguma religião monoteísta há alguns relatos que um ou outro teve contato no entanto todos eles estão tirando uma conclusão que existe uma ordem ordenadora e existe um princípio que ordena tudo se trouxesse para a nossa linguagem temos a natureza e Deus percebem? então eles já estão tateando a figura de Deus compreendem? por isso eles são chamados filósofos pagãos de algum modo eles não chegaram a Deus mas já estão tateando a figura de Deus percebem isso? o nome Deus único vai aparecer antes mesmo da filosofia cristã na Idade Média com Sócrates Platão e Aristóteles eles que vão resolver esse problema aí está claro está claro isso galera? beleza? então para ninguém esquecer o objetivo dos pré-socráticos seria compreender a Arqué e compreender a Físes em outras palavras compreender o elemento que deu origem à natureza e compreender a ordem da natureza tá? então os pré-socráticos eles estão muito bem localizados aí o que que acontece? esses pré-socráticos de alguma forma eles vão então criando as suas as suas doutrinas os seus pensamentos através dessa linguagem poética só que para o nosso azar muitos desses escritos se perderam no tempo e chegaram até nós apenas fragmentos então o trabalho que se tem hoje para estudar os pré-socráticos é um trabalho muito que traz muito problemas por mais que eu diga aqui para vocês que o Tales de Mileto remontou uma experiência de enxergar que a vida nasce da umidade a gente não tem uma certeza absoluta disso é a nossa inteligência que vai depurando cada coisa né? então os pré-socráticos de algum modo eles vão trazendo nessa linguagem difícil de entender muito em conta que muita coisa se perdeu no tempo tá? só que na medida que os pré-socráticos vão criando as suas doutrinas um pensador pré-socrático se destaca dentre os demais e começa a elevar o pensamento pré-socrático algo mais próximo daquilo que a gente vai chamar de filosofia com Sócrates Platão e Aristóteles esse pré-socrático é o pré-socrático Heráclito de Éfeso né? Heráclito de Éfeso e Parmênides esses dois grandes pensadores eles vão formar uma síntese de todos os pré-socráticos e ao mesmo tempo vão elaborar uma ponte entre aquela linguagem poética para a linguagem racional da filosofia completa de Sócrates Platão e Aristóteles mas o que que esse Heráclito e o que que esse Parmênides diziam de tão importante? primeiro vamos ao Heráclito o Heráclito ele contemplava a natureza e dizia o seguinte tudo muda o tempo todo sem parar e sem cessar a natureza é um acúmulo de transformações olha o que que ele diz a natureza está em um eterno devir o que que é devir na filosofia? é a mudança é a transformação não é difícil observar o que o Heráclito está dizendo realmente as coisas se transformam até aquelas coisas que aparentemente não estão se transformando basta que você use o seu intelecto para você concluir que também está vou dar um exemplo idiota essa parede eu posso ficar olhando ela aqui durante 3 horas eu vou perceber que ela não está se transformando aparentemente Heráclito está falando alguma besteira no entanto basta que eu use o intelecto para perceber que qualquer coisa material como essa parede se desgasta e se há o desgaste há a mudança mesmo que essa mudança seja invisível aos olhos percebe? então Heráclito ele conseguiu captar uma ordem interna na natureza que é a mudança utilizando o seu intelecto mesmo que às vezes essa mudança não seja tão aparente percebem? e por que que o Heráclito é importante na filosofia pré-socrática? porque além dele dizer que toda a natureza está em transformação ele vai dizer que o símbolo que representa a Arqué ou seja o símbolo que deu origem a essa natureza é o fogo o fogo o fogo é a Arqué que deu origem à natureza que sempre está se transformando o fogo é a única coisa eterna e imutável que está por trás da natureza aquecendo a natureza e propiciando as mudanças e as transformações mas por que o fogo? o que que o fogo tem de apelo simbólico tão importante? primeira coisa vamos apelar aqui a uma experiência bem direta e boba que eu acho que todo mundo já passou todo mundo aqui já ficou tempo admirando uma fogueira sei lá um dia a noite frio na fogueira com os amigos não é isso? uma coisa mais gostosa de se fazer você come ali alguma coisa um friozinho perto da fogueira e tudo mais nessa primeira experiência você já tem ali um pouquinho do que o Heráclito quer dizer observe um fogo que coisa interessante a chama ou uma fogueira melhor dizendo ela nunca está estática e parada é característico do fogo o movimento tanto é que a chama nos chama a atenção parece que você está conversando ali com os seus não sei se vocês já tiveram experiência de conversar em volta da fogueira você está conversando com as pessoas você não olha para as pessoas você olha para a fogueira e conversa com as pessoas o seu olho não sai da fogueira a fogueira te chama atenção pelo movimento então percebam o fogo ele já simboliza o movimento constante da natureza porque ele próprio já denuncia aparentemente o seu movimento percebem? outra coisa interessante no fogo o fogo simboliza de maneira perfeita também uma harmonia que existe entre os contrários e essa harmonia está muito bem presente nas transformações da natureza vejam bem quando eu nasci eu era bebê hoje estou velho o novo e o velho percebem? a vida e a morte a luz e a escuridão percebem? esse jogo de contrários são os opostos que delimitam as transformações que ocorrem na natureza e olha que impressionante quando você contempla minimamente o fogo você percebe também essa harmonia dos contrários de maneira evidente o fogo é a luz na escuridão quanto mais escuro está o dia ou seja quanto mais na noite você está mais o fogo é evidente contrário da luz e da escuridão o fogo ele vive pela morte do combustível perto do fogo quente longe do fogo frio percebe? então quando você pega uma experiência boba idiota comum de conversar em volta da fogueira você já percebe que ali naquele fogo naquele elemento natural já está presente a ordem interna da natureza olha que coisa impressionante então você imagina e tenta remontar a experiência direta de um heráclito da vida ele contemplando o fogo e tirando essas conclusões geniais vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? percebe que quando a gente vai adentrando aos símbolos que os pré-socráticos estão dizendo se você não tomar cuidado e não tiver com a inteligência um pouco limpa você começa a achar que é papo de maluco vocês estão entendendo o que eu estou falando? isso é muito sério o homem medíocre que está na correria do dia a dia e não se concentra na realidade ele sempre vai achar isso papo de maluco é óbvio ele não para para perceber essas coisas percebe a questão? Heráclito é importante por isso então por quê? porque ele percebe uma unidade que é o fogo por trás da mudança da natureza e do outro lado você tem Parmênides o Parmênides aparentemente olha que coisa impressionante vai falar o contrário de Heráclito olha o que o Parmênides vai dizer nada muda tudo permanece o mesmo meu Deus agora fiquei confuso um fala que tudo muda o outro diz que nada muda e tudo permanece o mesmo há aí uma contradição? não na verdade os dois estão dando explicações que se complementam quem vai resolver essa treta entre os dois é Platão com a sua teoria das ideias vai dizer os dois estão certos por isso por isso por isso por aquilo quando a gente for estudar Platão a gente vai ver mas o que diz Parmênides? esse enunciado do Parmênides de que nada muda e tudo permanece o mesmo está presente numa frase emblemática da filosofia que toda vez que eu vou dar essa aula para os alunos ali mais jovens eles na hora falam assim professor que frase idiota olha a frase do Parmênides o ser é o não ser não é está de sacanagem o ser é o não ser não é não é possível que esse cara é filósofo ser é ou não ser não é uma frase bem idiota só que tem um detalhe tão logo você escuta essa frase é muito engraçado você fala assim ser é ou não ser não é tão logo você fala isso e acha a frase idiota basta que alguém chegue para você e pergunte beleza é idiota o que ela quer dizer o que esse cara está chamando de ser o que ele está chamando de é não é o que isso quer aí você fala assim opa ferrou não é boba não tem algo aí que eu ainda não entendi direito o que a gente vai ter que fazer fazer igual fizemos com todos os pré-socráticos tentar remontar a experiência de Parmênides para tentar entender o que ele quis dizer com aquilo percebe o que é incrível vindo da pô cara tem que falar isso quando a gente estudou lá na UFRJ eu e o Sérgio na faculdade de filosofia o que a gente fazia na faculdade de filosofia discutir textos não ser é ou não ser não ficava ali discutindo texto a gente nunca parou para remontar a experiência que aquele filósofo teve para poder criar aquela frase então foi qual foi a grande mudança da minha percepção da filosofia foi quando eu percebi que a única maneira que eu tenho de julgar o filósofo de julgar a sua doutrina é remontar a experiência real que o filósofo teve para escrever aquilo porque senão eu vou cair no engodo vou cair na sacanagem vai ter lá o pseudo filósofo que escreveu uma teoria lindíssima se eu ficar só no texto eu já estou lá ruminando a filosofia dele mas se eu buscar qual a experiência que ele teve para poder escrever aquele texto e eu percebo que ele não teve experiência com a realidade nenhuma aí eu posso julgar é uma pseudo filosofia vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? por isso que é muito difícil filosofia porque você tem que ficar nesse exercício de tentar imaginar qual foi a experiência com a realidade que aquele pensador teve mas voltemos ao Parmênides o ser é o não ser não é o que ele está chamando aí de ser? olha que coisa impressionante o que ele está chamando de ser? o ser das coisas para Parmênides é uma estrutura imutável ou seja que nunca muda eterna que sempre existiu e que sustenta cada coisa material na existência vou dar um exemplo tá? é olha aqui os seres humanos aqui está cheio de seres humanos nessa sala os seres humanos que estão nessa sala são idênticos? são muito diferentes tem um cabelo um pouco mais curto tem um cabelo um pouco maior ele quase não tem cabelo um é mais baixo outro é mais alto um compreende as coisas de uma forma outro compreende de outras somos todos diferentes e pior nós mudamos a todo momento nós estamos sempre em mudança aquilo que eu pensava na adolescência não tem nada a ver com o que eu penso hoje quando eu pego uma fotografia eu vejo lá eu quanto criança eu falo caraca não é a mesma pessoa é possível mudou muito então a gente muda só que tem um detalhe todo mundo aqui sabe o que é o ser humano por quê? o ser humano enquanto ser é imutável vou dar um exemplo Aristóteles define o ser humano como um animal racional animal racional existe algum ser humano que não é animal racional? não todos são porque o ser humano em essência animal racional nunca muda é ele que mantém todos os seres humanos materiais que mudam toda hora existindo então qual foi a conclusão que o Parmênides chegou? pra eu compreender as coisas eu não posso perder tempo com a ilusão da transformação das coisas materiais eu tenho que usar o meu intelecto pra perfurar as coisas materiais e chegar nesse ser imutável que define tudo que existe eu posso quebrar todas as cadeiras que estão na minha frente e transformá-las todas mas o ser cadeira a essência cadeira nunca muda sempre será um assento individual com encosto vocês estão perceberam o que eu estou falando? o que o Parmênides descobriu é o seguinte por trás dessa infinitude de coisas por trás dessas mudanças que não param tem que existir por trás algo imutável e eterno que sempre existiu que é o ser que sustenta todas essas mudanças vocês estão compreendendo o que eu estou falando? então pra ele com a conclusão que ele chega essas mudanças são ilusórias se eu ficar prestando muita atenção só nas mudanças eu nunca vou saber o que são as coisas esse salto que Parmênides dá é um salto importantíssimo porque os filósofos que vão vir depois vão perceber o seguinte opa eu não tenho que prestar atenção apenas na natureza física ó físis material que está na minha frente mas eu tenho que prestar atenção naquilo que é imutável e que explica o que são as coisas é nisso que eu tenho que prestar atenção então quando ele diz ó o ser é e o não ser não é ele está dizendo no primeiro sentido o seguinte esse é aí é de existência só existe aquilo que permanece o mesmo só existe aquela verdade que nunca se transforma só existe esse ser que sustenta a existência das coisas materiais que se transformam todo momento e o não ser o não ser é a mudança o não ser não existe o não ser é uma ilusão tanto é ilusão que se você falar assim ó hoje eu vou tirar o dia só para perceber as mudanças você só fica percebendo aquilo que muda se tudo mudasse sempre e não tivesse um ser por trás de tudo nós nunca poderíamos conhecer nada nós nunca teríamos certeza de nada percebe a questão então logo eu olhasse para uma coisa e olhasse de novo já seria outra logo eu nunca teria verdade sobre aquilo alguém tem alguma dúvida sobre isso isso é bem difícil eu acho está claro para vocês está dando para entender está claro sim então o que Heráclito e Parmênides representam eles representam a síntese de todos os pré-socráticos de certa forma todos os pré-socráticos estão dizendo o que existe aqui uma natureza se transformando é verdade mas existe algo por trás que nunca se transforma e rege todas as coisas exige a Físes que sempre se transforma segundo uma ordem mas existe o Marqué que é imutável e eterno que deu origem a todas as coisas todos os pré-socráticos basicamente estão dizendo isso por isso que Heráclito e Parmênides se complementam um falou da mudança realmente as coisas mudam e o outro falou desse princípio que nunca muda que está por trás de tudo que é o ser deu para entender isso galera? está claro? dito isso o que vai acontecer? já estamos caminhando para o final já tem uma hora e cinco e a gente já está caminhando para o final o que acontece? na medida que os pré-socráticos começam a pensar começam a realizar suas doutrinas a cultura grega continua se transformando e vai chegar um momento onde depois de dois séculos de filosofia pré-socrática a cultura grega já se encontra num momento político muito propício para o surgimento da filosofia o que está acontecendo nesse momento político da Grécia? a Grécia começa a viver aquilo que nós chamamos de democracia então olha só que doideira a Grécia antes era uma espécie de aristocracia agora ela vive uma democracia o que é a democracia grega? a democracia grega é a consideração de que todos os cidadãos da polis da cidade pode debater questões políticas e ter poder de decisão todos que são cidadãos obviamente nem todos eram cidadãos somente aqueles que eram homens maiores de idade nascidos em Atenas e por aí vai quando eles percebem que todos os indivíduos olha que coisa interessante quando os próprios gregos percebem que todos os indivíduos tem poder de decisão nasce nesse meio tempo um grupo de pseudos filósofos que estão entre os pré-socráticos e Sócrates chamados de sofistas o que os sofistas vão fazer? eles vão perceber uma chance incrível de proliferarem suas teorias que chance é essa? a própria democracia a democracia é o debate público na praça na praça pública os gregos vão debater questões e decidir sobre o futuro da própria cidade o que esses sofistas fazem então? eles passam a ser especialistas na arte de argumentação na arte da retórica na arte da oratória e o que eles fazem então? eles passam a ser os especialistas de uma técnica que se o cidadão comum dominar ele vai ter mais poder político no debate na praça pública na ágora vocês estão percebendo? então olha só democracia grega praça pública vamos debater aqui vamos fazer isso ou não vamos fazer aquilo qual vai ser a decisão que os gregos vão aceitar? a decisão que vai ser produzida pelo melhor argumento agora apareceu um grupo de pensadores que vão dizer olha nós sabemos como argumentar bem e convencer qualquer coisa de qualquer coisa nós podemos convencer a sua inteligência esses são os sofistas então no que que os sofistas vão se destacar? eles vão se destacar em dizer duas coisas primeira coisa esse papo aí de verdade que os filósofos tanto falam não existe a verdade não existe a verdade é algo tão relativo mas é criado tanto por cada ser humano que as opiniões divergentes divergentes nos levaram a acreditar que não existe uma verdade imutável a verdade não existe oras se a verdade não existe como é então que existe o conhecimento meus caros sofistas? e os sofistas explicam olha o que eles vão dizer todo conhecimento é uma mera convenção ou seja sempre alguns homens em alguns momentos da história se convencem uns aos outros e criam dali uma convenção e nós estamos chamando essa convenção de verdade mas na realidade a verdade não existe tá dando pra entender? então os sofistas eles estão traindo o projeto inicial da filosofia que é buscar e contemplar a verdade estão percebendo? nesse sentido eles são antifilósofos eles estão formando ali uma nova casta um novo grupo de pensadores que vão fazer de tudo pra ir contra a filosofia né você vai ter afirmações do tipo protágoras ó o homem é a medida de todas as coisas é engraçado que no mundo de hoje as pessoas repetem essa frase e falam que frase belíssima né uma frase inteligente sofisticada é mas se você analisar o sentido dela ele tá falando algo ali bem antifilosófico olha o que ele tá dizendo o homem é a medida de todas as coisas em outras palavras o que ele tá dizendo é o seguinte cada homem cria artificialmente da sua razão da sua imaginação aquilo que as coisas devem ser porque é o homem que traça a medida das coisas se você analisar ideologias contemporâneas como por exemplo uma ideologia de gênero a ideologia de gênero é toda baseada no pensamento dos sofistas não vale aquilo que você tá percebendo com a sua inteligência o que vale é o argumento convincente vocês tão percebendo? se eu pego e falo pra vocês eu relato isso lá quando a gente vai falar de ideologia de gênero se eu pego e falo pra vocês eu sou um dragão por que você é um dragão? porque eu tatuei meu corpo todo de escamas tatuei meus olhos e nas protuberâncias das minhas cóscas quis ir plantar asas tem gente que fez isso tá? isso não é invenção da minha cabeça não, você vai pesquisar isso na internet você vai achar aí o cara fala a partir de hoje eu quero ser chamado de dragão olha que doideira existe um lugar no mundo hoje que o estado perante a lei pela lei melhor dizendo fez com que as pessoas não observassem mais aquela pessoa como um ser humano mas como? dragão mas peraí como é que isso é possível? a inteligência está vendo ele é um ser humano não é um dragão não é dragão mas por que? porque agora fica convencionado que ele é dragão percebe a questão? então a ideologia ela tem a raiz da convenção e da onde vem essa raiz? lá dos sofistas século quinto antes de Cristo então os caras já estavam dizendo que a verdade não existe e que tudo é convenção se tudo é convenção da onde vem as convenções? as convenções vem do fato de que quando um ser humano debate com o outro uma questão um convence o outro então as convenções vem do convencimento e da onde vem o convencimento? do poder de argumentar aí entram os sofistas nós sofistas descobrimos uma coisa muito interessante aqui na cultura grega tem maior poder político quem tem melhor argumentação o que os sofistas fazem? eles vão em vários lugares em várias regiões do território grego oferecendo seus serviços a troca de dinheiro são considerados os primeiros professores por profissão que cobram para ensinar a verdade para ensinar a técnica de contemplar a verdade para ensinar a técnica de verbalizar a verdade não para ensinar técnicas de oratória e retórica técnicas argumentativas para você ter certas armas e convencer todo mundo percebem a questão? hoje em dia é mais conhecido como advogado com o perdão dos advogados presentes mas na verdade vai depender de qual causa sei lá vai depender o que esse advogado tem em mente se ele tiver uma retidão moral ou a alma ordenada possivelmente ele vai convencer para o bem sei lá se é possível o que eu sei é o seguinte quando a verdade aparece na verbalização de um filósofo é é como é que eu vou dizer um filósofo real um filósofo autêntico quando a verdade aparece na boca de um filósofo autêntico a própria verdade convence porque a verdade é uma autoridade em relação a qualquer técnica argumentativa a tal ponto de você ter um diálogo entre um sofista e Sócrates no qual o sofista diz toda a verdade é relativa Sócrates pode responder mas isso que você acabou de dizer é relativo ou absoluto quando Sócrates responde com essa pergunta é óbvio que ele vai desmontar a fala do sofista percebe a questão? porque o sofista ele mente para si mesmo se ele diz que tudo é relativo e a verdade não existe ele já está enunciando uma verdade percebe a minha questão? até para ele formular os convencimentos eles vão ter que se apoiar a alguma coisa fixa que não muda e a regra deles é a verdade não existe é uma regra é uma verdade percebe o que eu estou dizendo? então quando a verdade aparece na boca de um filósofo autêntico não tem para para ideologia nenhuma não tem para sofista nenhuma ué professor então como é que as ideologias fazem sucesso? as ideologias fazem sucesso hoje porque nós não temos filósofos não temos filósofos autênticos que saibam verbalizar verdades contempladas percebem isso? estão entendendo? então os sofistas eles trabalhavam nessa clave que é a clave do convencimento o que que vai acontecer depois? vai surgir Sócrates não vou falar sobre Sócrates hoje só vou finalizar já a aula porque senão fica muito cansativo para todo mundo o que que vai acontecer? o Sócrates é o pior pesadelo dos sofistas por quê? o Sócrates além de ter a alma ordenada além de contemplar a verdade e além de saber verbalizar a verdade era um homem íntegro na sua vida pessoal então Sócrates pela primeira vez na história da filosofia vai demonstrar com a própria vida a importância não só de ser o verbalizador de verdades mas também ter uma conduta reta que exemplifique na própria vida aquela verdade contemplada percebem a questão? não há mais espaço para mentirinha para falsidade para grupinhos fechados Sócrates agora vai verbalizar a verdade vai mostrar com a própria vida o que é viver pela verdade a tal ponto que ele vai ser condenado a morte por isso e vai aceitar a morte vai aceitar a morte ele vai dizer no final das contas o seguinte ele não disse isso com essas palavras mas o que a gente tira de lição é o seguinte estou mostrando com a minha própria vida que é completamente reta que ela é direcionada pela finalidade última do homem que é contemplar a verdade estou mostrando com a minha própria vida o que o filósofo deve fazer não adianta muito fazer isso que os sofistas estão fazendo aparentar uma falsa sabedoria com discursos belíssimos com falas que aparentemente traz uma inteligência que se destaca quando que na vida pessoal você é exatamente trilha exatamente um caminho tortuoso que não tem uma retidão moral percebem? o final dessa história que a gente vai contar com mais detalhes na próxima aula é o seguinte os sofistas de certa forma vão se organizar com os políticos da época e vão levantar duas acusações contra Sócrates e olha só que irônico a primeira acusação que eles levantam contra Sócrates que contemplava a verdade e buscava a verdade era a seguinte Sócrates está corrompendo os jovens essa é a primeira acusação mas eu pergunto a vocês quem é que na Grécia nesse momento está corrompendo os jovens? os sofistas o que é corromper? corromper é você doutrinar sem mostrar a verdade os jovens seguiam os sofistas então eles que corrompiam é impressionante isso porque geralmente quando uma pessoa acusa muito a outra de uma coisa é porque é ela que está fazendo isso é notório na conduta dos sofistas e a segunda acusação que Sócrates recebe é de que Sócrates estava indo contra a religião pública da época porque Sócrates lá no seu método que nós vamos aprender na próxima aula se Deus quiser Sócrates conclui que deve existir um Deus único único que ordena todas as coisas que ordena inclusive os outros deuses do panteão grego tem que existir um Deus único eterno e perfeito e os sofistas vão acusar Sócrates de estar indo contra a religião oficial pública dos gregos percebe a questão da hipocrisia dos sofistas? porque na verdade os próprios sofistas já percebiam que a religião grega estava em decadência eles usam isso contra Sócrates dizendo que Sócrates estava indo contra a religião deu pra entender? tá claro? na próxima aula então a gente vai trabalhar Sócrates e se der também Platão para a religião